Galera, cês não vão acreditar. Há pedidos do pessoal do YouTube, pedido pra analisar um monodraven carnicento e eu achei o suco do suco. Nada mais, nada menos, galera. O nome dele é PJ Player. Será que é PJ de pessoa jurídica? Será que é PJ Player de Paulo Júnior? Às vezes é o nome dele. Eu não sei. E ele simplesmente, galera, tem 341 de maestria no LOL atual. Ferro 4 e já foi ouro. Porém, eu chequei no site vizinho, galera, e vi que ele tem 3.8 milhões de maestria e tem outras seasons que ele já foi ouro, ouro e até esmeralda. Só que agora ele não sai do ferro. Será que ele pagou elodjob? Será que ele não se importa tanto com um jogo assim? Porém, galera, vou até mostrar aqui, porque ele joga, ele spama jogos. Olha isso. Ele tem 500 partidas, mais ou menos, 45% de winrate e tá aqui a prova. Ele já foi ouro, ele já foi esmeralda e não consegue sair de lá mais. Toma as maestrias dele e vamos ver tudo que dá pra saber, aprender ou desaprender com esse Draven agora. Job safado. E aí, galera? Será que o cara pagou job, mano? Galera, e é isso mesmo que vocês ouviram, beleza? Existe essa situação do cara já ter sido um elo antes, né? E não conseguir pegá-lo mais. Eu acho que a diferença do ferro pro esmeralda e ouro é uma diferença um tanto quanto... Como é que eu não dou a palavra? Não sei nem usar a palavra, galera. É uma diferença absurda, mano. Ah, Marquinhos, mas você também hoje em dia só é mestre e não pega mais challenge. Cara, eu ainda vou pegar. Continue desacreditando que você vai estar me alimentando, beleza? E, pô, não tô conseguindo mais pegar o challenge por enquanto. É mais porque eu não quero, tá? É mais porque eu não quero. Agora esse cara, que já foi esmeralda, barra ouro, e não sai mais do ferro? É possível? Esse é o meu questionamento. Eu deixo no ar. Será que é possível? E já começa o nível 1 com o PJ Player no Pocah FK, tomando dano, tenta sair, desvia do... Suposte? Nunca visto antes aqui nas análises um Shogar Jungle, pasmem, um Shogar Jungle que pega uma runa que só funciona na lane phase, que é o Gresp. Como que o Notton vai procar esse seu Gresp nos campos da Jungle? Você deve estar se questionando. É impossível. Porém, no meio das trocas, o seu ignorante, ele pode procar um pouquinho esse Gresp. Ele já estaca com a ultimate, que vai dar vida pra ele também. Mas um pouquinho do Gresp, acho que vai ser efetivo. A gente vai descobrir antes de julgar. PJ Player que deu recalte, juntamente com a Arizia no bot. Então já vou chegar aqui, galera, pedi pra você deixar o seu like aí. Se você estiver gostando do conteúdo, também deixa um comentário. Galera, nada novo aqui. O Draven começa normal. É um campeão mais agressivo mesmo, mano, pra dominar seus machados. Então ele pega uma lâmina de Dora e uma pote. Barreira que tá sendo muito popular agora na bot lane, porque eu acredito que é a spell que volta mais rápido. Será que é, galera? A spell que volta mais rápido, a barreira? Alguém tem essa info aí? Pessoal do YouTube, se puder me contar. Mas eu vi aqui que é 180 segundos. E tem ainda o Rakan de curar e... Curar e exauste? No ferro, galera. O flash talvez não é tão importante. Você já viu a galera que às vezes erra flash na parede, às vezes não sabe usar o flash de uma forma correta. E o Rakan é um personagem que já tem muita mobilidade, né, mano? Então ele quer spell pra poder ajudar o Draven, certo? Ei! Galera, galera, cara, tudo no ferro, mano, acontece de uma forma diferente. Ninguém tá percebendo, não, galera, que tem três pessoas na bot lane. O que que aconteceu, mano? Ó, eu nem mexi nas fotinhas dos campeão. Se for tudo na ordem que a Riot coloca, ó, o Olaf tá top, o Chaco tá de ângulo, e talvez o mid era a Bruna Luthor. Só que talvez, será que Bruna Luthor viu que tinha Vhagar e Velcroz no bot? Ele pensou, pô, não tem AD Carry? Aí ele falou, eu vou ser o AD Carry. Ou será que é calculado deles, galera, de deixar três pessoas no bot? Porque no ferro, ninguém quer enfrentar um iaço. Será que é isso que rola? Porém, na minha cabeça, o que que aparece na minha cabeça? Os iaços, geralmente, tem que estacar a passiva do 0 barra 10, isso me lembra até o Given, pra poder, assim, um campeão funcionar. Por que que eles não usufruam dos iaços do ferro que fica 0 barra 10 pra ir lá farmar gold neles? Eu não sei. Vamos descobrir tudo aqui até agora. Suposte que já tá tomando um baita dano ali no bot do PJ Player, fazendo esse 2v3. Vai pra cima, agressivo. Já tô vendo que pode sair trocações aqui. O W da Arezinha, que acabou acertando ninguém. E vai morrer? Não, curar pra poder sair tranquilamente. É a spell que ela pega. PJ Player agora tomando skills de todos os lados, galera. Eles vão acabar tomando dive, galera. Será que vai ter essa armação pro PJ Player? O Chaco já tá do lado. Pode fazer 3 campos gank. Pode ser um dive, mas esse dive pode ser uma tragédia, galera. Estamos no ferro. Aqui tudo pode acontecer. Eu vou até puxar o drone, mano. Deixa eu puxar o drone. Beleza. Acho que assim dá pra ver melhor. PJ Player, que acabou pegando o seu nível 2, quer ir pra cima do Bruno Luthor. Arezinha pode encontrar uma janela. Não tem Stan. Stan do Veiga. Arezinha acaba tomando o FB. Flash agressivo do PJ Player, galera. Que pode pegar mais uma kill se desviar deles. Desviou de um primeiro. Tem a barreira pra aumentar. Pegou a segunda kill, galera. Pepeu. Se desviar, tem outra. Se desviar, tem outra. Mais um triple kill do PJ Player. Vai morrer pro milhão. Vai ou não vai? Vai ou não vai? Galera, a questão é, ele vai ou não vai morrer nesse auto-ataque? Não, agora eu quero ver vocês no chat, velho. Morre ou não morre? Eu não vou nem clicar na vida dele, galera. Não vou nem clicar. Eu chuto que ele tem sete de vida, velho. Se ele morrer, tá tudo bem, mano. Tá pago a play, mas é só pra ver se vai ser essa noção. Eu falo que morre. Não! Tadio! Cara, ele ainda virou pra dar um dano, pra ver se curava na lâmina de Doran. Eles pensam em tudo isso, mas não foi o suficiente. Mas tá pago, galera. Vê se até aqui, três minutos de jogo, eu não mereço o seu like. Deixa o like abençoado. Vai, volta pro bot. Engage. Arizinha acabou acertando o W nos dois. PJ Player encontra uma oportunidade pra poder ir pra cima. Slow do seu E. Mais um. Concurar. Outro auto-ataque no mínimo atrás. Bate no Pepeu Duarte. Outro no Suposte. E pegou mais um abate. Garantiu esse machado. Galera, vamos ficar de olho nesse rapaz que andam falando que é Smurf. Vai, vai pra cima PJ Player, Paulo Júnior. Ou é o PJ Pessoa Jurídica. Mais um. Outro abate com facilidade. Pisou pra tomar o stand da gaiola. Cara, esse é um caso raro, galera. O chat no Ao Vivo aqui não para de acusar esse cara de Smurf. Eu ainda não tô engolindo no seco que ele deve ser Smurf. Eu acho que ele só é um monodraven que sabe o que tá fazendo. Galera, são 3.8 milhões de maestria. Quantos jogos do Apple o cara tem 3.8 milhões, mano? Pelo menos o conhecimento do dano do boneco ele tem que ter. Ele sabe jogar um pouco mais agressivo. Ele sabe dar auto-ataque e pegar o machado. Não deve ser difícil, galera. O chat tá falando que ele dropou pro ferro de propósito. Olha o W desse Rakan, mano. Vou até dar uma acelerada aqui. Nossa, mano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Calma aí. A gente... Calma. Eu preciso saber o que eles pensam. Beleza. O Rakan, ele tem uma skill de da engage que é o W. Aí o Shogat tá por perto, galera. É visto na ward. Ele vai, não vai e decide se vai ou não vai. Arizinha veio querer dar um W. Às vezes foi pra engajar ou foi pra enganar. Aí ela usou um W do nada. Porém, esse W, galera, pela geometria matemática, deixou o Veigar um pouco encurralado. Pepeu Duarte tem que ficar na parte de baixo. Será que esse gank vai dar certo? Porque ainda tá vindo chogar. Será que é um bait por parte da Arizinha? Usa a gaiola. Toma o estanco que nucky up. Devolve todo o dano ao Pepeu. O Noton que ia gankar decidiu voltar. Pessoal, meu Deus, o que essa Arizinha tá fazendo? Arizinha vai lá. Fica parada. Usa o E. Outro E. Vai pra cima, PJ. PJ Player acabou tomando a gaiola. Outro W do Rakan horroroso com a barreira. Esse cara que você tá falando que é Smurf, galera? PJ Player vai acabar entregando o Shutdown. Flash! Curar! Suposte pegou esse Shutdown, galera, com o seu Flash. Garantiu esse abate. Já deixa nos comentários porque o pessoal tá achando que esse Draven é Smurf. Será que é? Será que é? Não, se foi Smurf de bronze, eu boto fé, ué. Não, às vezes os caras têm duas contas. Eu, quando era low elozinho, eu também tinha duas contas. O pá, ficava revezando, né? Tem que parar de ser ignorante, hein, galera? Também tem que ficar parando de falar que todo mundo é Smurf. Pelo amor de Deus, ué. Ó, tô falando até que o Rakan é Smurf. A pressão do bot continua sendo do PJ Player. E esse Suposte, ele é de exatas, hein, mano? Ele tem a trigonometria de acertar as skills, mano. Olha o W do Rakan. Cara, o que que é isso, galera? Mano, eu tô sentindo algo diferente aqui nessa análise que eu nunca tinha sentido antes. Tô começando a sentir um negócio aqui contra esse Rakan aqui, mano. Eu acho que eu tô tendo ranço desse cara, véi. Vocês tem que me ajudando aí, galera. Mas eu preciso saber me controlar. Vocês tem que entender que eu também sou um ser humano. Às vezes a ignorância bate, mas eu vou buscar não ser. Beleza? PJ Player. Eu vou embora das análises, ó lá. Deixa eu ver se ele fechou algum item. Bota dois. E o Rakan fez espelho de mandópolis cedo, né, véi? Que cara vaidoso, né? Só quer ficar se olhando nesse espelho. PJ, vai pra cima. Toma todo esse dano. Outro W do... Cara, não, vamos lá, galera. Não tem encabimento, galera. Não tem encabimento. O Rakan tá usando esses W sempre no pé do Draven, mano. Tipo assim, se ele estiver contra um Hanger que vai pular no Draven ou algum outro boneco que vai pular no Draven pra ele proteger a pulada, ok. Mas ele tá jogando contra dois magos no bot e ele não para de fazer isso, véi. Olha lá. Parece que tá trolando de propósito, mano. Ele pensa que o W dá escudo. Tá chocando no touchpad. Vai, vai pra cima. PJ Player. Mesmo com o Rakan criminoso do lado dele, ele não desanima. O Rakan não consegue dar um pill. Ultimate. Barreira. Mais um alto ataque. Quase que o Rakan morre no W. Porque ele deu W no W do Veiger. Vai pra cima o PJ Player que não desanima. Flash pra cima. Usou o Ezio. Pega o machado. Alto ataque. Completa esses abates. Galera, PJ Player que no early game tava jogando 3v2. Até teve uma certa ajuda do Rakan. Mas aqui agora, galera, esse Rakan ficou 2x2 porque o Hazaya foi pro mid. Porém, com esse Rakan do lado, ele ainda tá jogando 3v1. Nossa, eu mostrei dentro sem querer, né? Ele ainda tá jogando 3v1. E mesmo jogando 3v1, ele consegue esses dois abates. Vai, boy, batou aí. Quase. Pegou mais uma barricada e tá bem, hein, mano? E vai acabar morrendo pro Shaco. Vamos ver. Mano, imagina esse Shaco morre. Não, imagina... Olha o W! Dá ele! Meu Deus! Olha ele! Bateram... Não, pera aí. Não, pera... Não, pera aí. Mano, tá acontecendo muita coisa nesse jogo. Eu vou passar mal, galera. Eu vou passar mal. Cara, como que um Shaco não matou ninguém, velho? Ele quis tacar faqui instantâneo. Tacou o Ignite. Arizinha conseguiu dar o... É. Eu acho que a explicação é essa, viu, galera? A explicação é essa. Essa Arizinha jogando de Rakan, ele realmente deve achar que o W dá escudo, velho. Olha o outro W do Rakan, galera. É pra dar escudo. Aí no último segundo, na hora que ele ia morrer pro Ignite, a Arizinha pelo menos deu o shield. E a Arizinha, mano, viu que o cara tava pegando fogo, mas o Ignite já tinha acabado. O que que ela vai lá e faz? Usa o Curar. Usa o Curar. Sem a necessidade. Mas é pra garantir, né, galera? A intenção foi das melhores. Eu tô achando que eu tô sendo um pouco ignorante, galera. Ou é porque tá acontecendo coisas novas nessa análise. Eu preciso que vocês me segurem, galera. Me segurem. Pede pra eu parar de ser ignorante. Plane de Double Mago no Lowell, eu acho que é muito forte, inclusive são bons combos aí pra vocês fazerem com seus amigos. E o BJ Player vai pra cima sozinho mesmo, consegue esse abate com facilidade, já pegando a sua primeira itemização, galera. Que é colhedor de essência e ele quer coletar mais skill. Mas o alto ataque nesse Veiger fica fácil pra ele tomar. Outro vai pro lado. Vai pro outro. Pepeu, toma outro alto ataque implacável do BJ Player, galera, que já tá 10 barra 3. Agora aqui acho que acabou, viu, velho? O Snowball, o Snowball é absurdo. Continuam chamando ele de Smurf, galera, mas ele só aproveitou o momento, mano. Ele já tinha item fechado, os caras não tinham item fechado ainda. Pegou a skillzinha, coletou, é isso, velho. Galera, pera aí que eu fiquei reflexivo no Tem Duas Pessoas Jogando, mano. Vocês já viram o caso de, tipo assim, às vezes é o primo jogando, aí depois vai o original jogar? Será que é isso que tá acontecendo? Ele põe o menino pra sentar, jogar uns negocinhos, aí ele faz meio errado. Aí do nada senta um cara na cadeira e lança a braba na gameplay. Será que PJ Player significa outra coisa? Pedro e João! Pedro e João, galera. Duas pessoas. Ou então é o primo jogando. Enquanto isso no bot, a trocação aconteceu. Deixa eu voltar pra ver. Foi pra cima o player, galera. Não tomou o stun. Bate facilmente aqui no Pepeu, que acabou tendo esse shield. Arizinha volta pra morrer de propósito, porque a carcaça é essa e PJ Player continua. Será que ele pega o Supost? Supost que tenta correr. Vai tomando o slowzinho. Todo o combo aqui do Supost pra cima do PJ Player. É o Pedro e João. É o primo jogando. Ele vai pra cima. Ele não para. Mais um! Flash do Supost! Ultimate! Hã? Ó, vocês querem ficar falando que o PJ Player, galera, é Smurf, não sei o quê, porque toda hora o cara é mestre em fazer um V2, um V3. Mas, mano, olha o HP do Pepeu. PJ tá full life. Esse Chaco já é a carniça da bosta. Tá fácil pro cara. Um alto ataque. Flash! Outro ataque. Chega o Chaco, que já usou o Qzinho. Alto ataque na boxe, pra não tomar o fur. Outro ataque. Ficou fácil, mano. O cara sabe o limite do boneco dele. Não é à toa que ele tem 3.8 milhões de maestria jogando no ferro. Ele sabe o que tá fazendo. Beleza? Pô, cara, aí também não tem como, galera. Olha esse Rakan jogando. Alto ataque do PJ, fica fácil. Vai pra cima. Erra o Machado de uma forma intencional. Apenas pra poder assustar o inimigo, mas ele volta. Com o Move Speed ligado. O Draven tá no chat? Tá, nada. PJ Player, todo kite, todo ultimate. Consegue esse abate. Quase que a Uau do Yasuo salva, hein, mano? Muito quase, velho. E, cara, o que vocês acham dessa itemização do Draven, hein, galera? Sem querer julgar. Limite da razão de terceiro item, velho. Vai dar tenacidade, dá MR e ataque speed. Porém, eu nunca vi, tipo, a The Carry buildar esse aqui, velho. Eu acho que esse aqui é mais item pra Irelia, uns bonecos mais lutador, velho. Às vezes uma Hex Drinker pra poder tancar o Veigar e o Velcos era mais interessante. Mas esse 20% de tenacidade que o item dá, eu gosto, hein, mano? Acredito que pode ser muito bom pra ele, velho. Ó, aquilo que eu falei pra vocês, hein, galera? Os caras do Fel já ficam mais perdidos e não sabem usar tanta side, ó, mano. Tem o Wave do top, tem o Wave do bot. Ó, os caras tá duelando aqui no sapo e a Wave lá morrendo. Enquanto isso, eles tudo no mid. E o time inimigo na parte de cima. Que porra é essa, velho? W! Acabou tomando aqui, Pepeu, Duarte, do PJ Player. Tem as olhas pra poder segurar um pouquinho. Primeiro W efetivo da Arisia. Acabou morrendo igual. Ultimate do PJ Player pra buscar esse Veiga. Vai pegar no ataque. Vai pegar na volta. Flash que talvez não precisava. Será que eles cogitam um Baron? Vai pra lá? Vai pra cá? Pensa? Não pensa? Nossa, velho. E o Ionho, naquela hora, conseguiu matar o Olaf, hein, velho? Que doideira, velho. É, vem agradecer a Isaiah Mid. Mano, o nível 1 desse jogo, galera, tinha 3 pessoas no bot, tá? Ultimate da cena. Vai pra cima do Suposte. Easy abate na mão do PJ. Chega o Chaco com o seu Q. Usa o clone. Vai matando o clone. Pode bater no outro. Acabou tomando o Free. Pode ir pra cima, PJ Player. Juntamente com a sua tenacidade que ele tem no item. Não tomou muito tempo de stun. Pode querer Daivar, agressivo. Ele tem os auto-ataques, ele tem os machado. Cuidado, Yasso. Esse aço aqui tá bem perigoso, hein, velho? Olha o Chaco. Vai pra cima. Usou a box. Auto-ataque! Completa o abate, a cena. Cadê a build do... Galera, vamos lá. Vamos lá. A galera tava chamando esse Dreaming de Smurf Nerd Game, velho. Porque ele tava conseguindo fazer 3v2 no bot. Teve situações de 2v1. Mas ele é um cara, mano, que tem 111 de farm aos 25 minutos, velho. Ele só tá andando pra frente e dando os auto-ataques, que é o que o boneco dele faz, mano. Intemização tá um pouco diferente. Tá ligado? Olha ele andandinho, olha ele procurando. Enquanto isso, na parte de cima, o Joker também não quer mais farmar side. Ele só fica parado no mato. Pelo flanco do PJ vai pegar o Pepeu. Usou o primeiro auto-ataque, segundo, terceiro. Completou com o Yasso aqui agora. Pode ter um Baron, talvez, mano? Será que eles têm esse discernimento? Não sabe muito bem o que tá fazendo esse aço. Tenta proteger a Torre de todas as formas. Mas tá chegando a Arizinha. Será que a Arizinha vai chegar pra dar a proteção necessária? Arizinha, vê direitinho o que você tá arrumando. Enquanto isso, tem um flanco aqui agora do tanque. Ultimate! Levantou! E Yasso conseguiu sair da barreira. Chega o Ionho por trás. Pisa no stand de propósito pra ficar atordoado. Acabou levando a Torre. Comeu o Pepeu e ele pode andar reto, galera. Ligou o fantasma. Ficou rápido. Auto-ataque. Acabou procurando aqui agora o seu coração de aço. Acertou o Quezinho. Juntamente com o Sainz. Auto-ataque. Fica fácil. O Joker só completa. O Yasso pode surfar toda a wave. Vai buscar os inimigos. Alguém ajuda o Ionho. Arizinha tá do seu lado. Dá um chute pra ele. Usou o W só agora. Arizinha que parece que tem dificuldade de ver o que tá acontecendo na partida. E será que agora é um Baron, galera? PJ Player quer fazer. Mas só ele e a Arizinha. Enquanto isso, o Yasso e o Timo tá lá no mid levando a Torre. Eles decidem fazer o Baron, mas eles voltam. Eles estão meio perdidos. Não sabem o que faz. Se tivesse fazendo esse Baron, ele já tava quase sendo feito. PJ Player aparece. Ele quer buscar a Bat. Ele ajuda o time. Olha onde dropa a Wardzinha. Que gracinha. Olha lá. Tão buscando um pick-off. Mas e aí, velho? Ó, me explicaram o W do Rakan. Marquinho, o W do Rakan é pra dar dano psicológico nos inimigos. Para de ser ignorante. Cara, confesso que essa Arizinha, ela exerceu algo dentro de mim que eu acho que ela começou a me dar raiva no meio das análises pela gameplay dele. Porém, de fato, eu acho que eu tava sendo ignorante. Então, desculpa, Arizinha. Desculpa, pessoal. Eu vou deixar de ser ignorante. Ó, fez todo o setup. O Chaco vai ter aí daqui a pouco pra poder tancar isso aqui um pouco. O Olaf tá por perto. É só startar Baron, não? Será que o medo todo desse é do Shogar tá vivo, mano? Cara, olha aquele arran acontecendo, galera. Enquanto isso, o Olaf tá levando livre, leve e solta aquela torre, mano. O Yasuki desconfiou. Vai querer voltar agora. Ionho tenta acabar pegando aqui, Bruna. O Chaco entrou de uma maneira um pouco criminosa. O Pepeu Duarte também foi parar no meio dos inimigos. PJ Player consegue dar outro ataque. Vai conseguindo esse abate. Mais um agora do Ionho. Acabou matando o clone. Ultimate do Velcos. Vai matar a Arizinha. Será que pega? Será que ele tem o cálculo da hipotenusa? Enquanto isso, o Olaf não teve o cálculo. O Olaf e o Yas estão se enfrentando. Mais uma aqui pro CBM. Galera, pode acabar sendo GG. Mas não, porque o Joker nasceu. Será que ele usa passivo? Ele vai pra cima. Ele vai agressivo. Dá todo o ataque. Vai conseguindo correr. CBM. Flash pra sair vivo. Será que tem um cocô no chão pra ele pisar? Joker não desiste. Continuindo pra cima. Porém, eu suposto que já tá na área pra dar o slowzinho. Quezinho. Matou na Liandre. Neutralizado. Joker. Joker. O item do Hakan aquela hora, galera, foi mesmo. Coração congelado. Engage mais uma vez dele. Sem muito follow-up. Porém, vai funcionar. Porque chegou agora PJ Player. Ultimate da Arizinha. Ultimate. Cara, o nick dele é suposto, galera, certo? Ah, mas que ultimate é esse? Esse cara é podre. Não, para de ser. Para que essa sua ignorância, irmãozinho. Tá vendo que o nome do cara é suposto, não, mano? O que é que um poste faz? Ilumina. Você acha que ele usou ultimate dele pra quê? Pra iluminar, irmãozinho. Pra iluminar. Iluminou o suficiente. Fez a Bruna conseguir sair vivo. Ó, Qzinho do Shogar. Acaba levantando. Toma todo o combo aqui agora. Não toma dano e onho. Vai pra cima. Arizinha pode encontrar. Yasuo. Acabou levantando lá atrás. Ultimate. Com a ultimate do Draven. Acaba completando. Uh, suposto é eliminado. Pepe Duarte também toma machadada. Pode ser GG, galera. Será que é isso? Tem a wave do bot. Não tem Minus no mid. Mais um Qzinho do Shogar. PJ Player quer ir pra cima. Arizinha, dá o W mais uma vez. Cara, eu acho que a Arizinha só tá apertando os botões. E é isso, né? Ele vai apertando os botões. E boa, boa. Alto ataque. Cuidado, PJ Player. Acabou levantando o yoyo lá atrás. Fã do R. Tem que acabar dando esse recal. Arizinha mais uma vez usando o W do nada. Vai bater na torre. Aparentemente é GG. Ultimate da Arizinha. Vai dar todo esse combo? Não. Vai conseguir ser eliminado? Vai. Porque é uma carnicinha. Arizinha foi eliminado também o Chaco. É só bater no Nex, galera. GG. O analisado da vez. Essa que foi uma análise diferente, galera. Aconteceu tanta coisa que eu jamais tinha visto. O nome dele era PJ Player. Será que era o primo jogando? Não sei. Discorra nos comentários. Deixa o seu like e algum comentário de outro mono pra gente poder analisar. Fechou? Big beijo. 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 Big beijo.